voltamos aí com o rádio queimou mesmo aquele chip lá tá agora tem que esperar chegar o chip é uns 15 dias aí montei o rádio de volta e falar com o dono do rádio ok esse é mais um vídeo aí rádio montado de novo aqui vamos esperar aí se o dono quer arrumar ou não já passei o orçamento para ele mas se for arrumar no próximo vídeo mostra nada funcionando é que será que ele é importado tá não é fabricado aqui no brasil então não tem peça no brasil mostrar mais uma coisinha aqui quando está recebendo dá pra gente escolher a cor e quando transmite tem a outra cor também tem um menu até o menu aqui a gente vai entrar no menu dele aqui ó e vai mexendo no menu tem bastante função aqui ok monte de função que o teclado também acende no escuro tal que ela tá acesa ela pagou a acendeu depois ele apaga por um tempo economiza a bateria do display também apaga tá ele tem comando por voz também se eu falar lhe transmite sozinho entra no menu lá regula ó tem falando não está sendo som tá tem a luzinha aqui em cima que pisco tá fica acesa pode usar como lanterna o rádio bom tá só que por uma dele é isso daí é beleza só até o próximo mas que mudou para laranja né quando fala né até o próximo vídeo aí a gente vai ficando por aqui ok ela tá recebendo não sai o som quem não inscrito no canal e se inscreve aí para me ajudar a divulgação e da tecnologia beleza dá um joinha no vídeo aí e vamos ajudar aí divulgação no youtube que o tubo é um robô é isso aí pessoal até a próxima aí abraço a todos aí valeu aí e fomos